Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ na área com mais um vídeo para vocês E acabo de soltar um vídeo, um vídeo que eu estava com o meu amigo aqui há pouco tempo atrás, eram 10 horas toda manhã E eu pus perna para reagir a música do exército do Brasil de infantaria E ele deixou aparecer sua opinião e disse que não ia defender o seu país E teve muita gente comentando aí, se ainda não viu o vídeo, mano, cora lá vai ver que está muito top E deixe seu comentário sobre o caso que o meu amigo disse que não quer defender o país dele, né? Mas ok, espero que você vá lá e veja Deixa o like neste vídeo aqui para fortalecer aí Estamos quase a bater a meta desse ano aqui, bater 100 mil inscritos Então peço ajuda para conseguir essa marca de 100 mil inscritos Se quiser me ajudar, inscreva-se aí, não se esqueça de deixar o like E agora no vídeo que eu coloquei o meu amigo, a área gira, a caçada infantaria do exército brasileiro E que ele disse que não defenderia o país dele Deixou umas opiniões muito controversas lá Vai lá ver que você vai gostar, ok? Também no vídeo que eu gravei hoje, teve muita gente que pediram para tentar reagir O Brasil ativa a base naval mais moderna do país Ok, vamos ver qual é essa base naval que o Brasil ativou O vídeo está no canal Brasil Graphic e vamos lá ver O link do canal, do vídeo oficial, na descrição do vídeo É nóis, vamos ver, vamos ficar com o vídeo Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics novamente E hoje falaremos da inauguração de uma nova base militar no Brasil Que será a base mais moderna da nossa marinha em operação Então, vamos lá para o vídeo de hoje A Marinha do Brasil realizou Realmente, parece aquelas ilhas artificiais que a China tem construído Tá bem legal, tá bem bonitinho Hoje, dia 17 de julho A cerimônia de ativação da base de submarinos da Ilha da Madeira A base naval, localizada no complexo naval de Itaguaí Dará um grande incremento ao programa de desenvolvimento de submarinos O ProSub, que visa a produção de quatro submarinos convencionais E do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear Essa será a base naval mais moderna da marinha E tem o propósito de contribuir para o aprestamento dos meios navais Prioritário Correção, isso aqui é uma base naval O que a China fez É... Digamos que... É uma ilha artificial Que tem a ver com... É um ponto de... Digamos que é um ponto de guerra É um ponto estratégico de guerra Para ter o melhor controle do... Do... Do mar e tudo mais Para não ter que voltar para o país Tudo mais Algumas coisas ficam lá É o que a China fez Correção, acho que eu me equivoquei aqui, tá ligado? Então, é isso aí Uma pergunta, uma pergunta O submarino brasileiro com... O que está sendo desenvolvido Esse que tem... É tipo... É movido a energia nuclear Esse montonheiro Chega quando, assim? Porque é o primeiro brasileiro Com essa... Com essa... Com essa... Aliás, é o primeiro Submarino brasileiro Nessa categoria, né? O complexo naval de Itaguaí Incluindo os perímetros marítimo Terrestre e áreas comuns Em coordenação com as demais organizações militares E empresas sediadas no complexo Além de oferecer apoio básico de saúde Moderna, bem equipada E com o efetivo bem preparado Para exercer-se o papel constitucional De garantir a soberania do país A ativação da base Representa um importante marco No processo construtivo do ProSub Em que fortalece as plantas industriais Eleva o patamar tecnológico E faz da nossa base industrial de defesa Um vetor de inovação Incorporação tecnológica E expansão da indústria Comprovando a qualificação profissional E industrial instaladas no Brasil Ok Bom, subchidão Parece ser legal, né? Porque o intuito da instalação dessa base aqui É para constar de novo Construção de submarinos Pendo em conta que o Brasil necessita demais submarinos Não necessita mesmo de pouca urgência Mas Ok A cada ano, todos os anos A gente tem que renovar as nossas forças armadas Temos que estar sempre dando um app Melhorando e tudo mais Então acredito que essa base navada dará um app a mais Quanto a guarnição do território marinho Nesse caso Construindo mais submarinos Para poder guarnecer o território marinho do Brasil Acho que você falou bem, né? É isso aí, pessoal Eu curti, né? Parabéns para todos os brasileiros Hão feito muito bom Foi ativada Porque já estava aqui Já estava Estava em funcionamento Parou, logo foi reativada Mas foi reativada com alguns upgrades Então é isso aí Vamos ver o que vai dar Espero que daqui a alguns anos Eu possa fazer um vídeo Saindo o primeiro submarino Daí Depois da reativação Do mesmo Então é nóis Curtir, né? Deixa o like aí Subscreve Acessão no assino das notificações Para não perder vídeos Diga se já tocou mais um vídeo Para vocês É nóis Até a próxima Tchau